Um pouquinho do Bolsonaro Bolsonaro, caminhos abs para ele Fartura, positividade Um pouco negativo também na questão da saúde Precisa se cuidar um pouco melhor Principalmente algo relacionado à alimentação Precisa ter uma alimentação mais saudável Parte espiritual Um pouco negativo Certo Traz aqui algo de bom na questão familiar Mas precisa se cuidar um pouco melhor da saúde Espiritualidade Pode sim precisar se cuidar um pouco melhor Pode sim precisar ir ao médico Fazer exames Mas traz muita fartura Muita fartura para ele E essa questão Essa polêmica envolvendo as joias Você vê que pode complicar Para ele responder Alguma coisa mais grave Ou até prisão Não sei Mas você vê alguma coisa nesse aspecto Olha, eu vejo que essa investigação Ainda está um pouco longe de acabar André Essa investigação pode continuar Pode ter mais pessoas envolvidas E aqui a princípio, André Eu vejo sim ele precisando Prestar esclarecimento Está precisando Assim, dar o parecer Desse caso que ele está sendo acusado Aqui não mostra Aqui não mostra nada relacionado A prisão para ele não Pelo menos Tá bom Deixa eu só explicar para o pessoal Gente Tem lives que eu e o Armando faz Que as lives são gratuitas Um comentário aqui Sobre o cantor Eduardo Costa Se ele está com alguma doença grave Todo mundo está falando Ele está bem magro Você vê alguma coisa aí Nesse sentido? André Ele está com uma doença grave Assim, depende Depende muito Porque assim Qualquer doença pode se tornar grave Certo? O caso dele é um problema relacionado ao mental A questão da alimentação dele também Pode ser que ele se alimente mal Ou se alimente pouco Traz alguns problemas relacionados A alimentação Ele também pode ter algum tipo de problema Ao coração Ou Pressão alta Diabetes Algo nesse sentido Tá? Aqui Traz muito a questão mental Problemas relacionados ao mental Depressão Ansiedade Algo nesse sentido Tá? Então assim É uma doença que se não cuidar Pode sim Evoluir para algo mais grave Tá? São problemas de saúde Se não cuidar Pode se tornar mais grave Isso Qualquer problema de saúde Pode chegar Nesse sentido Tá? Mas aqui a princípio Ele tá bem Ele tem alguns problemas pessoais Também Tá? Entre família Mas assim É nada assim Que a gente tenha que se preocupar muito Tá bom? Claro que ele tem que se cuidar Como a Mayara também tem que se cuidar Mas assim É a questão de cuidado Se ele se cuidar direito Se ele se tratar Se ele é o médico Ver se tá tudo ok de fato Com a saúde dele Vai ficar bem Agora se por exemplo Agora se ele não se cuidar É Deixar pra lá a saúde Entendeu? Descuidar Aí sim Infelizmente pode Pode se tornar algo mais grave Hum Tá E Mas isso não tem nada a ver com feitiço Não foi feito nada pra ele É doença mesmo Não Não tem nada a ver com feitiço Hum Tá E fala Já que a gente Você citou a Mayara Fala sobre ela então Aí O que você vê pra ela Todo mundo falando aí Mayara Mayara é quase no mesmo caminho André Na questão da Mayara Eu vejo aqui Até mesmo Eu tinha feito uma previsão pra ela Já um tempo atrás A questão dela sim De fato é um problema de saúde Ela pode estar com anemia Eu vejo também Algumas dores no corpo Dores nas articulações Isso pode prejudicar ela mais pra frente E também a questão André De um falso diagnóstico O que é o falso diagnóstico? É a impressão É que as pessoas Que tratam da saúde dela Que cuidam dela É Dão a impressão Que ela está bem Sabe? Mas ela não está Sim Mas ela não está Então é uma falsa É como se fosse um falso diagnóstico É como se você Vai no No Passar com o médico E ele fala Que está tudo bem E você não Não está bem de fato Tá Então traz muita negatividade Ela de fato Precisa se cuidar Eu vejo que ela é um pouco teimosa Ela não escuta a opinião dos outros Isso pode sim prejudicar ela Uhum E a questão do relacionamento Eu vi uma notícia agora há pouco Não sei se é verdade também Que ela e o Moço que ela está lá Acho que é o Fernando Mocó, né? Teriam deixado de se... Maraísa Ah, é Maraísa então Então a Maraísa É Deixaram de se seguir Então a gente fala da Maraísa É Você vê que eles estão juntos? Terminaram mesmo? Olha, André Eles podem ter terminado Ter se afastado Aparentemente Eu vejo sim Uma briga Uma discussão aí Que causou essa negatividade, tá? Mas tem grande chance de volta também Tá? Grande chance de volta Então pode ser que eles tenham brigado Tenham ficado de mal Pode sim Tenha que Tenha tido aí Bons motivos para esse término Mas tem grande chance de voltar Uhum Então tem chance de voltar Tá bom Então E agora Armando Fala do ministro Alexandre de Moraes O que você vê aí para ele? Para o Alexandre de Moraes Hoje deu caminhos abertos para ele aqui Positividade, fartura Aparentemente continua no seu atual cargo Um pouco negativo na parte da saúde, tá? Saúde, espiritualidade Tá um pouco negativo Pode se envolver em algum tipo de polêmica Em algum tipo de problema relacionado à mídia Tem que evitar estresse, tá? Estresse pode afetar a saúde dele Sei Ele pode deixar o cargo lá Ou sair e ser tirado? Não No momento que você não vê isso Só se ele quiser sair Só se ele quiser sair Fora isso ele continua Hum Tá Tá bom Então Tchau 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 Tchau